Eu fui até o fim do mundo pra achar novidades do Egyptian Life que você não viu ainda. E eu encontrei quatro que nós vamos ver juntos. A primeira é que ele vai precisar de internet pra funcionar, o que é bem estranho porque ele não é multiplayer. Talvez isso seja um sinal que um dia ele vai ser. A segunda e a terceira é que o jogo precisa de um processador bom pra rodar. Talvez mesmo se você tiver RAM, mas não tiver processador, ele não vai rodar bem. Mas ele não vai pegar mais de 60 FPS, porque por algum motivo o Ali Elnadi, que é o desenvolvedor, limitou o FPS. A quarta é sobre a data de lançamento. Um monte de gente perguntou pra ele isso. E todo mundo teve a mesma resposta. O Egyptian Life só vai ser lançado quando ele resolver o problema da Play Store. O que você acha que vai vir no jogo? O que você quer que venha? Deixa aí nos comentários que eu vou ficar bem feliz de ler e responder seu comentário. E aí